Oi, pessoal! Tudo bem por aí? Hoje eu vou contar uma história bem direfente. Ou é diferente? Direfente diferente? Lá vai! Os direfentes, de Paula Bocio. Um dia eu acordei e descobri algumas coisas bem estranhas. Até as flores estavam com perfume diferente. Mas as pessoas não percebiam nada do que estava acontecendo. Continuavam a andar de um lado para o outro, pensando em suas próprias vidas. Nem pareciam se importar com tanta gente estranha à espera do ônibus todas as manhãs. Ou tomando um arzinho. Há muita gente estranha por aí. Como é que ainda não perceberam? Saem do salão de beleza. Vão até a lanchonete. Voltam para as suas casas. Passeiam pelo parque. Esperam nas filas até serem atendidos. E depois de irem de lá para cá e daqui para lá, vão embora. Mamãe, há muita gente esquisita andando pela rua. Filha, as pessoas são diferentes. É só isso. Mas papai, você e eu, não somos. Você tem certeza, mamãe? Ah, sim. É verdade. Mamãe tem razão. Parece que nós não somos diferentes. O que a gente tem de igual é que é todo mundo diferente. Vocês já repararam isso? Isso não é lindo? Um beijo em cada um. Até a próxima história. E até os nossos encontrinhos. Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial Em oportunidades, em direitos, coisa e tal Seja branco, preto, verde, azul ou linda